E aí? Pronto pra pintar a parede hoje aí? Ó, meu amigo. Deixa eu ver. A gente vai começar aqui a mudança aqui em casa, bem, mas infelizmente não vou poder ajudar. Acho que é meu braço. Mas eu vou ser chefe de obra aqui, vou ficar... Tem muita ajudante aqui hoje, ó. Tá todo mundo aí, ó. Vamos pintar a casa e devolver o apartamento. Tudo certo, Rico? Como que tá a animação pra isso? Eu vou pegar lá o rolo, tá lá no carro. Deixa eu ver. Essa jaqueta é sua, mas eu tô negociando com ela. Isso que você não usa ela, tá bom? Pô, essa jaqueta é minha. Você usa ela? Ó, então você tem que negociar comigo, não é? Tem que negociar com você. Ó, enquanto a gente tá trabalhando, ó. Minha sogra lavando as coisas. Eu com a mão na massa e o Rico ali fingindo que ele tá fazendo alguma coisa. Tá tudo certo aí, Rico? Boa, Rico. Ó, o Rico tá reclamando que eu não faço nada. Mas quem põe a mão na massa mesmo aqui, sou eu, ó. Ó, tirando o prego. Ó. E com o braço enfaixado, ó. Vale lembrar. Vai ficar a prova aí, vai ficar pra posteridade. Quando o Rico falar que eu não ponho a mão na massa. Tudo certo aí? Tá dando certo o trabalho? Isso aí, pessoal. Vamos arrumando tudo aí. Eu não tenho culpa, ó. Eu me contundi bem na hora, meu. Eu vou fazer o quê? Se eu tô parecendo o Neymar. Na final do campeonato eu me contundi o que eu vou fazer, pô. Pelo menos eu tô dando uma motivação aí, meu. O braço, mudança, dor. Amor, o que eu vou fazer? O médico falou... Ai, meu Deus, meu braço vai cair. O médico falou que se eu continuar eu posso nunca mais ter o braço movimentando normal. Isso não te assusta? Isso me assustou muito, meu. Fazer o quê? Eu não tenho culpa de bem durante a... Não é, Rico? Não, mas eu tô ajudando, sim, pessoal. Tô fazendo isso só pra ficar cômico. Mas tô ajudando muito aqui. Pessoal da internet vai achar porque é verdade, hein. Olha lá, tá dando certo. Tá dando certo. Desmontando a casa toda. Ó, tudo bem o trabalho aí, Rico? O que aconteceu na mesa, meu? Não, pessoal. Foi eu descuidar um pouco, entendeu? Olha o que aconteceu ali, ó. Olha como é besta. Tá vendo? Poxa, agora eu vou ter que limpar isso aí, como? No meu braço não tá funcionando, hein. E o básico tá segurando a câmera? Tá segurando a câmera, hein. O cheiro de terra é gostoso, hein. Morando aqui em São Paulo não dá pra sentir o cheiro de terra. Ô, Rico, você já sentiu esse cheiro aqui? Sei que você que tá acompanhando aí não sabe, mas o Rico nunca subiu numa árvore, não. A escada, sim. Pessoal, o Rico nunca subiu numa árvore na vida. Criado em São Paulo. Sente esse cheiro de terra aqui, Rico. Você vai gostar. Nossa, tia. Tem que misturar com água, né? É, a tinta é sólida, pessoal. Você pode pintar, você tem que saber disso daí. Eu nunca pintei nada na vida, eu tô aprendendo agora aqui. Primeira vez que eu tenho que pintar uma casa. Primeira vez que eu saio de um apartamento, em verdade é essa. Aprendendo agora. Graças a Deus que eu tenho bons amigos aí pra ajudar. Ainda mais nesse momento difícil aqui. O que que foi essa risadinha aí? Tem que me ajudar, tio. Lá que essa câmera. Dá aí, tio. O que que você quer que eu faça? Lá que essa câmera. O que que você quer que eu faça? Lá que a câmera. O que que você quer que eu faça? Lá que a rotinha já pegou o liquidificador. Pessoal, quarentena aí e tal. Precisando de serviço. Rica pintor. Rica pintor. Meu Deus, você é um cara experiente, Rica. Agora eu percebo que você tem uma experiência de vida aí. Agora, né? Tem. Depois de três anos juntos, é assim. Rica pintor. Deixou de ser produtor, agora... Bom, pessoal, o que aconteceu é o seguinte. Tava pintando uma cor, mas era outra. O branco, o branco gelo. E não era, era branco, só branco. Mas tá tudo certo aí, né, Rica? Tá certo, meu Deus. Mudança já tá feita. A mulherada aqui já embalou todas as coisas. Colocou tudo certinho, meu amor. Certo aí? A mulherada aqui já tá feita. A mulherada aqui já tá feita. A mulherada aqui já tá feita. Tchau, tchau.